Música Questão número 5 meu fera, veja qual é a questão, você precisa ter um raciociniozinho, mas é fácil, fácil, fácil Quer baixar esse material, primeiro vídeo, vídeo de apresentação, baixa lá o link, certo? Faz os simulados, pra você ficar mais afiado aí, o simulado é bom pra você ir treinando também, ok? Galera, questão do SESMAC 2017-2, ele fala o seguinte, no corpo humano, o álcool é removido da corrente sanguínea por uma série de reações metabólicas A primeira reação produz etanol, de acordo com a equação, então está aqui o etanol, está aqui o etanol, ok? Ele fala o seguinte, Foi realizado o acompanhamento da variação da concentração de etanol no sangue de um indivíduo alcoolizado para determinar a velocidade pela qual o etanol é removido do sangue Então os caras fizeram uma pesquisa lá, quanto tempo leva para o etanol sair do sangue através das reações metabólicas E você vai ver aqui o seguinte, eu tenho aqui a concentração do etanol e tem a velocidade da reação Então vamos lá, no tempo zero, no tempo zero, a concentração de etanol é 0,4 e a velocidade foi 2,2 No tempo 0,5 horas, no tempo 0,5 horas, 5 horas depois, meia hora depois Meia hora depois, 0,5, a concentração do etanol mudou, de 4,4 para 3,3 Mas a velocidade permanece a mesma Uma hora depois, a concentração do etanol reduziu a metade, 2,2 da hora do tempo zero, mas a velocidade permanece a mesma. Uma hora e meia depois, eu reduzi a um quarto, 4,4 dividido por 4 dá 1,1, um quarto. E o tempo depois, depois de uma hora e meia, eu reduzi a 25% a sua concentração e a velocidade não mudou. A partir dos dados fornecidos, assinar a alternativa que corresponde aos dados corretos para a equação da velocidade da reação e qual o valor da constante e a ordem da reação. São três perguntas. Qual é a expressão da velocidade? Qual é a expressão da velocidade da reação? Qual é a equação? Qual é a constante da velocidade? Qual é a ordem? Vem com o Sandrão para a gente responder a partir dessa tabelinha aí. Meu fera, você já está acompanhando nossas aulas, então você já sabe que a expressão da velocidade de uma reação ela é dada por uma constante vezes a concentração dos reagentes elevados a um determinado número. Não é isso aí? E esse númerozinho é justamente a ordem da reação. Ela indica a ordem da reação. Quer dizer, a ordem do composto. A ordem da reação, ela soma. Beleza? Quando, agora presta atenção, quando as concentrações vão mudando do cara e a velocidade não vai se alterando, esse cara não influencia na velocidade da reação. Então a gente diz que ele é de ordem zero. Quem é que está no reagente? Quem é que é o reagente da reação? Apenas o etanol. Certo? Então se eu for escrever a expressão da velocidade para essa reação, o correto seria escrever assim. Velocidade é igual à constante vezes a concentração de etanol. Ou seja, do C2H5OH elevados a um determinado número. Mas você viu que a concentração variou? e a velocidade não. Então esse cara não influencia. Então ele é de ordem zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então quer dizer que V é igual a K. Certo? E se V? Se a velocidade não muda, ela é sempre 2,2 vezes 10 a menos 2. Desenão, como é que você sabe que é esse valor, hein? Está aqui, ó, meu amado. Meu fera. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A concentração aqui, ó. A concentração não é a velocidade, né? 2,2. Logo, esse K também vai ser 2,2 vezes 10 a menos 2. Então, eu já tenho a resposta. Eu já tenho a resposta da questão. Já, Sandrão, já. Eu tenho aqui, ó. A expressão da velocidade, V igual a K. Eu tenho o K, que ele quer, que é 2,2 e 10 a menos 2. E eu tenho a ordem dela, que é de ordem zero. Qual é a letra que eu tenho isso aí, ó? V igual a K. K igual a 2,2. E a reação é de ordem zero. Letra C. Beleza, galera? Próxima questão. Persecão. 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 Persecão.